Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente aqui tá chegando aos 21 mil inscritos. E galera, mano, ativa a notificação, tá tendo live sempre, semprezinho não, né? Tá tendo live sempre aqui no canal. E mano, principalmente por causa de Rock's Energy, que depois de um dia cansativo de trabalho, eu tenho energia suficiente pra gravar live pra vocês, mano. Então tá saindo livezinha aqui, ó, tomando Rock's aqui, ó, só pra fazer umas livezinha top, beleza? Fica a dica aí, então, ó, se inscreve no canal, ativa a notificação, beleza? Quem quer só o cupom de desconto, mano, tá na descrição, tá? É Rafa Nunes, vai aparecer aqui basicamente, ou não, depende da minha preguiça de editar, mas enfim... Tava tomando Rock's, desculpa. Enfim, hoje eu vim contar a novidade que vocês já clicaram aqui, mano. Rock's Energy agora dá cashback, mano, exatamente. Mano, comprando via PicPay tu ganha cashback, limitado a 12 reais. Aí vocês pensam, nossa, isso é muito pouco, mano. Galera, vocês não iam ganhar bolhufas nenhuma. Ah, e uma coisa muito importante ainda, usando o meu cupom, vocês vão ganhar desconto, vocês vão ganhar cashback, agora tá tendo promoção de frete por um centavo. Mano, eu não sei porque que vocês não compraram ainda, olha a facilidade pra comprar Rock's. E tem gente que vem comentar que é caro, mano, na moral, na moral, vou mostrar pra vocês aqui, então. Deixou teu like, comenta aí qual o teu sabor favorito de Rock's. E, mano, bora comprar, usa meu cupom Rafa Nunes com... Tá aqui na descrição, tá aí, mano. Rafa Nunes, 15% em todo o site. Não é só uma vez, duas. É, quer comprar 32 vezes, tu pode usar meu cupom, beleza? Enfim. Estamos aqui, mano, ó. Frete a um centavo. Deixa eu arrumar aqui, ó. Transformar, ajustar a tela. Olha aqui, ó. Frete a um centavo, mano. Já tá aqui, ó. Esse é o sitezinho da Rock's, pra quem não conhece. Já deixei aqui separado o... Meu favorito, mano. Botei o fretezinho aqui, né, vamos ver. Quanto é que tá o frete, Rafael? Ah, tá aqui, ó. Um centavo. Frete Semana Gamer. Caraca, mano. Olha isso. Um centavo. Não é mentira. É um centavo. Clico pra comprar. O que que vai aparecer? Ah, Rafa, mas tá caro. Você acha que tá caro? Deixa eu botar um aqui, né, mano. Eu quero um só. Atualizar. Aplicando. Já aplica meu cupom aqui, ó. O cuponzinho tá aparecendo aqui, ó. Magicamente, ó. Rafa Nunes, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. No mousezinho. Aplicou 15% de desconto. Um frete a um centavo. Deu 20 reais de desconto. Caralho, mano. E já deu 118 conto, mano. Querem mais desconto? Eu vou ensinar pra vocês agora. Vocês falam. Nossa, mas eu não tenho tudo isso. Tá muito caro ainda. Galera, vocês vão clicar em fechar pedido. Finalizar a compra. E vão selecionar aqui, ó. PicPay. Ganhe 10% de cashback limitado a 12 reais. Eu selecionei ali, né. Finalizar pedido. E agora vocês vão ver a massa que vai acontecer. Tem o desconto. Tem tudo ali, mano. Aí vocês falam. Ah, Rafa. Mas e aí? O que vai acontecer? Cadê o desconto? Já vai... Aqui, ó. Já vai gerar um código QR, ó. Abra o PicPay. Seu telefone. Escaneia o código. Mano, aí vocês eu acho que conhecem, né. Vocês vão clicar aqui, ó. O que você deseja pagar. Picks. Vocês clicam aqui, ó. Já tô no meu PicPay. Quem quiser me deposita aí, ó. Pera aí. Deixa eu mudar a tela, né, gente. Já laxei aqui, ó. Mano, já tô no meu PicPay aqui, ó. Tenho só 12 reais, inclusive, né. Que é o que dá de cashback na Rocks. Então, façam suas contas aí. Quantos Rocks eu peguei? Ah, o suficiente. Pra me dar 12 reais de cashback. O que que tá esperando, mano? Vocês vão ver aqui, ó. Muito simples, mano. Quem usa já tá ligado, ó. Legal que é a tela. Vocês vão vir aqui no cantinho, ó. Que vai ler o código QR. Eu vou botar pra tela. Já apareceu aqui, ó. Bonitamente o valor da minha compra. Parcelamento uma, duas vezes. Tá ali, ó. O saldo. E já vou ganhar o cashback, mano. Então, é... É muito simples, galera. É muito simples. E é muito fácil de comprar. Eu vou finalizar. Já vai aparecer na hora. Parabéns. Você comprou o Rocks Energy com cashback, com desconto, com frete a um centavo. Então, vocês estão esperando o quê? Eu aposto que vocês curtiram essa novidade. E é isso, mano. Eu só espero que vocês comprem Rocks Energy. Eu tô com soluço, mano. Tava gravando outro vídeo de Rocks. Inclusive, Gummy Beer. Vai sair no canal. Ah, bebidinha. Tapa e bagarai. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi rápido. Ensinando como ganhar um cashzinho back. Um cashzinho back. Que legal, né? Um cashback aqui. Comprando da Rocks. Lembrando que até o final do mês aqui. E é limitado a R$12,00. É muito simples, mano. É muito simples mesmo. Então, usa meu cupom. Ah, não. Vamos recapitular rapidinho. Usando meu cupom 15% de desconto. Em todo o site. Todos os produtos. Tudo. Deu R$300,00. Vai ser 15% de desconto. Beleza? Ah, eu quero só comprar um Rocks. 15% de desconto. Ah, mas o frete vai dar quanto? Um centavo. Lembrando. Compre agora. Vai dar um centavo de frete. Tava ali. Vocês viram. Volta o vídeo ali. Eu botei meu frete. Meu frete. Um centavo. Beleza? Aí tu vai ter aqui. Cupom Rafa Nunes. 15%. Frete a um centavo. E cashback de limitado a R$12,00. É 10% limitado a R$12,00. Ou seja. Vocês vão ganhar dinheiro bagarai nessa malemolência. Quem quer comprar mais Rocks. Pode até aproveitar agora, mano. Então, fica a dica. Fica a dica. Compra Rocks agora. Aproveita. Essa promoção não vai vir sempre. Não vai vir sempre. Vai por mim, mano. Vai por mim. Eu já comprei Rocks. Não vai vir sempre. Vai ter outras promoções. Mas eu acho que não vai chegar aos pés dessa. Oh. Cashback. Caraca, mano. Lembrando que eu comprando via PicPay, né, mano. Igual eu mostrei ali. Qualquer coisa. Qualquer dúvida. Comenta aqui. Que eu vou responder pra vocês. Vou ajudar vocês nessa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem qual Rocks favorito de vocês aí. Então era isso, gente. Então deixa o seu like. Valeu. Falou. E Let's Rocks. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.